E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer o comparativo de algumas bikes da Calloy. Então tem muita gente assim com dúvidas sobre as bicicletas da Calloy. Herbert, qual que é a diferença entre a Calloy 29 e a Calloy Explorer Sport? Herbert, qual que é a diferença entre a Calloy Atacama e a Explorer Comp? Então assim, existem várias bikes da Calloy e eu quero estar explicando para vocês essas bikes e mais algumas novidades aí. Então roda a vinheta! Então galera, vamos lá, vamos começar. Algumas novidades estão na linha Specialized, já recebi o catálogo da linha 2019. Amanhã eu vou estar pegando o voo para São Paulo para ver lá no evento e ver as bikes de perto. Mas eu já recebi o catálogo e vou trazer algumas novidades para vocês. Então, primeira novidade vai aí, bicicleta Tiesel Expert. Então a bike já deu muito o que falar, uma bike muito top aí de mercado, que é a Tiesel Expert da Specialized. Esse ano a Tiesel Expert vai vir com 12 velocidades. Isso mesmo, ela vai vir com 12 velocidades. Specialized Rockhooper Pro. Então a Rockhooper Pro, o que que acontece? Ela continua, uma configuração dela, falando nas masculinas, ela continua um modelo vindo igual ela vem atualmente, que é a que vem com 2x10, com câmbio traseiro SLX, então mantém a mesma bike. Porém, ela vem com uma outra versão esse ano, que é a 1x, com coroa única na frente. Que daí ela vem com a relação 1x11. Suspensão, teve uma modificação na suspensão dela também, mas enfim, vocês vão ver melhor nos reviews dessa bike lá no evento. Vamos lá, a próxima novidade aí para quem gosta de speed é a bicicleta Tarmac. Então a Tarmac SL6, que é aquele modelo com a traseira mais baixa, ela só vinha na linha Expert Pro, as linhas mais top da bike. Esse ano, uma novidade bem legal é que a Tarmac Sport, que é a versão de entrada, ela vai vir já com o quadro SL6, com o tubo mais baixo, da linha já modelo novo, né? Então já o quadro mais novo. E o grupo dela, ela vem com o R7000 da Shimano, o novo 105. Já com o detalhe dos freios a disco, então ela já vem com freio a disco hidráulico com o R7000. Então uma bike espetacular. Outra novidade que eu vou trazer para vocês, que eu pessoalmente fiquei apaixonado. Eu gosto de bicicletas diferentes, pinturas diferentes. Então o que acontece? A Specialized, ela lançou o quadro que eu já tive uma bike, foi a bike que eu vendi, a Lei Sprint, versão Hedgehook Criterium. Então o Hedgehook Criterium é uma competição que acontece em várias partes do mundo, com bicicletas fixas, né? Bicicletas sem a roda livre, com marcha única, em circuitos. Não é igual ao sistema de velódromo, é basicamente, é muito parecido, só que são circuitos fechados, com curvas e tal. Então eu achei muito legal essa versão da Lei Sprint que foi lançada. Então essa é a Lei Sprint, nova versão Hedgehog Criterium, e vai vir também a versão do Peter Sagan, né? Então tá aí as duas bikes para vocês verem. Isso é um pouquinho da novidade que vem por aí. Então vou trazer bastante novidade para vocês. E fica ligado aí no canal, esse é só um gostinho, só a pontinha do iceberg, é isso aí. Então vamos lá para a linha Calloy. Então o pessoal me pergunta sobre alguns modelos da Calloy. Então a primeira pergunta é, Calloy 29 ou Calloy Explorer Sport? Qual que é a diferença, Herbert? Essas bikes, elas são geralmente as mesmas configurações ou muito parecidas. Porém, a Calloy, se vocês não sabem, ela tem duas linhas de bike. Então a Calloy, ela faz duas linhas. Uma linha para magazine, que é lojas de internet, lojas tipo mercados. Então ela tem essa linha de magazine e a linha de bike shops, né? Que são bicicletas vendidas exclusivamente para as lojas bike shops, né? Então um exemplo disso é essas duas bikes. Então vamos lá, eu vou falar os modelos das bikes que só mudam isso, mudam a linha. Uma é para magazine e a outra é para bike shop. A Calloy 29 é a bicicleta da linha magazine. Então, por exemplo, as bikes da linha magazine, as bike shops ou as bicicletarias, não conseguem comprar as bicicletas da linha magazine. Já as bicicletas do bike shop, as magazines não conseguem comprar essa linha do bike shop também. Então são duas linhas diferentes para atender diferente ramo de vendas, né? Então a Calloy 29, ela é uma bike das magazines. Já a Explorer Sport é uma bicicleta da linha bike shop. Próxima bike, Calloy Atacama e a Calloy Explorer Comp. Então essas também são duas bikes basicamente iguais. Diferença aqui, a Atacama é da linha magazine e a Calloy Explorer Comp é da linha bike shop. Vamos lá para a próxima bike. Calloy Moab e Calloy Explorer Expert. Então também duas bicicletas bem legais, né? Já com o grupo Shimano Alívio. Basicamente é a mesma bike. A diferença é que a Atacama é uma bicicleta da linha magazine e a Calloy Explorer Expert é da linha bike shop. A Explorer Expert, ela está numa promoção, por isso que ela está tão interessante o valor dela. A Explorer Expert, para quem não sabe, no começo do ano o preço dela era 3.999, só que a Calloy estava com o estoque muito alto dela. E como agora vai ser lançamento das linhas novas, não sei se ela vai mudar. Porém, é muito provável devido à promoção que a Calloy lançou. A Calloy mudou o preço sugerido dela. Baixou aí R$800, veio para esse valor novo de R$399. Então, assim, saiu um preço muito interessante a nível custo-benefício, porque ela tinha um estoque muito alto dessas bikes e precisava dar uma limpada no estoque. E por último, a Blackburn. A Blackburn e a Calloy Elite. Então, se vocês compararem, são duas bicicletas muito parecidas em configuração. Só que a diferença é essa, a Blackburn é uma bicicleta de magazine, a Elite é uma bicicleta de lojas físicas, né? Ou de bike shops. Herbert, eu vi vendendo Blackburn em loja, em bike shop. O que que acontece? A Calloy zerou o estoque da Calloy Elite no mercado dos bike shops. E para ela não ficar sem vender uma bicicleta para as bike shops, ela pegou a linha Blackburn que ela já tinha nas magazines e resolveu também colocar na linha bike shop. Então, hoje a Blackburn é uma bicicleta que ela está nas duas linhas aí. Você pode encontrar tanto em magazine quanto em bike shops. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, dessas novidades. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal, compartilhar com os amigos as novidades. E logo mais, como eu falei, amanhã eu estou pegando o avião, estou indo para lá. E eu creio que no final, provavelmente o vídeo de amanhã vai ser postado somente na segunda-feira. Então, amanhã vai ter outro vídeo. Até porque eu tenho que chegar lá, editar o vídeo e tal, para colocar no canal. Então, o vídeo de segunda vai ser postado na terça, da terça na quarta. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Falou, até mais!